E vais ficar aqui conosco até o final de carreira e vais treinar e vais ficar aqui para o treinador. Ou para a formação, ou para o treinador da casa. Quando acabei contato com o Rio Ave, eu tinha proposta para a Coreia do Sul, tinha proposta para a Arábia, tinha proposta para a Polónia, para o Chipre, e ela fez força para irmos para a Arábia, porque ela para entrar na Arábia tinha que estar casada comigo. Ia faltar cinco jogos, pensei cinco jogos para acabar o campeonato, tive a lesão no joelho, fiz a ressonância magnética lá no hospital, viram um lesão, me disseram que eu não tinha nada, fiz três jogos, ao correr em frente, senti o joelho instável, eu fiquei lá até acabar o campeonato, vim para Portugal com a ideia que ia renovar lá, e eu com os exames que tinha feito da primeira vez, acharam que não tinha nada, vim cá ao Rio Ave, vim cá ao Dr. Basilo, ele viu-me os exames e disse que eu estava sem cruzado, porque eu joguei três jogos praticamente sem ligamento cruzado do joelho. Mas sem dores, isso é extraordinário.